Tiqui-tiqui-taqui Da escola e pense uma saída Já não estudo nada pensando em você E das matérias você é preferida Mas não passa as horas pra poder te ver O tempo não quer mais passar Me leva a pensar Começa a apertar o meu coração Tiqui-tiqui parou quando a hora chegou De ouvir meu amor e agora O tiqui-tiqui-taqui vou esperar O relógio eu vou quebrar E o tempo não vai passar pra gente se amar Tiqui-tiqui-taqui Tiqui-tiqui-tiqui-taqui Tiqui-tiqui-taqui Depois de tanto tempo que a gente não se vê Redescobri essa paixão ardente por você E agora o que posso falar pra convencer você Voltar pra mim como eu te amo O meu amor é todo seu Quando o amor renasce assim não dá pra controlar Diga o que você quer de mim Estou pronta pra te dar O meu amor, o meu amor O meu amor é todo seu O meu amor, o meu amor O meu amor é todo seu A cada dia que passa eu fico louco por ti Meu bem, eu fico louca também Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além Vem, chega mais perto, meu bem Não faz assim comigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim Vale, repare, mexe esse corpo e vem comigo Dance, me lance nesse swing e eu vou contigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim Eu vi seus olhos tristes Uma lágrima caiu Não posso mais ficar Amor, tenho que ir, vou viajar A noite vem caindo Vejo teu rosto tão bonito É hora de partir Adeus, mas brevemente eu vou voltar Eu não vou ficar sozinha Eu não quero mais sofrer Por isso não me deixe Eu preciso de você Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender que o nosso amor não morreu Ouvindo o som dos passarinhos Vou cantar pra você voltar Eu voltarei pra ficar contigo Eu não demoro Você tem que voltar Tchau, amor Até o dia quando eu aqui voltar Volte logo Volte logo Tchau, amor Meu amor Não vá outro entregar Volte logo, meu amor Eu voltarei Volte logo, meu amor Eu voltarei Volte logo, meu amor Eu voltarei Oh, 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 oh Se inscreva no canal Se inscreva no canal